Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani, sejam bem-vindos ou bem-vindas de volta ao canal e hoje eu tenho uma novidade pra vocês, vai rolar Vlogmas aqui no canal. Pra quem me acompanha desde o ano passado, desde dezembro do ano passado, sabe que eu fiz o Vlogmas, então a playlist do Vlogmas de 2017 vai ficar linkada nos cards pra vocês. Esse ano, pensando em fazer alguma coisa diferente, eu vou fazer somente 12 dias de Vlogmas aqui no canal. Então se ligue em como vai funcionar esses 12 dias de Vlogmas. Os 12 dias de Vlogmas vão começar aqui no canal dia 1º de dezembro e vão até o dia 12 de dezembro. Nesse Vlogmas eu quero focar em dicas de presentes, livros, é claro, de diferentes faixas etárias e gêneros literários. Pra quem me acompanha já faz um tempinho sabe que eu falo pra caramba, mas nesse Vlogmas eu vou tentar fazer os vídeos ficarem bem curtinhos, então os vídeos vão ser mais interativos e eu pretendo deixar os vídeos com menos de 5 minutos. O conteúdo do Vlogmas aqui no YouTube também vai ser postado no Instagram, então se vocês me acompanham somente em uma das plataformas ou nas duas plataformas, fiquem tranquilos porque vai ter conteúdo pra ambas as plataformas e vocês podem compartilhar com os amigos de vocês. Então os vídeos aqui no canal vão sair sempre às 7 horas da manhã e no Instagram as fotos saem às 11 horas da manhã. Já aproveita e me segue no Instagram e se inscreve aqui no canal, caso vocês ainda não estejam inscritos. Ativem o sininho, deixem o like, deixem um comentário, vamos interagir. Já compartilhem com os amigos, né? Tudo isso aí. E aí vocês estão se perguntando, tá, mas vai ser só dicas de livro? E por que tão cedo? Não vai ter resenha? Calma, eu só pretendo colocar dicas de livros pra vocês justamente por ser uma época do ano em que a gente tá sempre correndo pra comprar presentes. Algumas pessoas, como eu, deixam pra comprar os presentes em cima do laço e então eu quero focar mais em dicas literárias. As resenhas tem depois, mas tem vários livros que eu vou mencionar pra vocês ao longo dos vídeos que vão ficar resenhas que eu já tinha feito aqui no canal, sempre linkado nos cards. E vai sair cedo justamente pra vocês terem tempo de assistir aos vídeos, montar uma listinha, pensar em quem vocês pretendem presentear, se aquele livro combina com aquela pessoa. Assim vocês têm tempo de ir a uma livraria ou comprar na Amazon através do meu link, porque aí ajuda o meu canal a crescer e eu consigo trazer mais novidades pra vocês. E tem mais um recado, a Cici, do Dicas da Cici, o canal dela vai ficar nos cards pra vocês e também aqui na caixa de descrição, a Cici vai fazer uma espécie de vlogmas. Ela vai fazer o resembro, que são resenhas durante todo o mês de dezembro. Então se vocês ainda não conhecem a Cici, ainda não acompanham o canal dela, vai ficar linkado pra vocês aqui nos cards, na caixa de descrição pra vocês conferirem. Ela também fez o resembro no ano passado, foi uma experiência muito legal, muito válida e eu espero que vocês gostem. Beleza? Esses foram os recados. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, dessa ideia. Então teremos 12 dias juntinhos com os vídeos todos os dias, às 7 horas da manhã e as postagens no Instagram sempre às 11 horas da manhã. Posso contar com vocês nesse vlog, mas é isso. Um super beijo. Tchau! 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 Tchau!